Para, dá uma reboladinha, repara, olha só pra essa menina, prepara e saia do seu... Oi gente, e está começando mais um Meninas Também Fuma, sou Deca Abreu, sou Maria Antônia e solta a vinheta! É papum, esse movimento que ela faz, papum, quando ela joga e vai pra trás, papum, hoje ela marca qualquer um E quando eu mandar é papum, esse movimento que ela faz, papum, quando ela joga e vai pra trás... E a pedidos, voltando, mais um review, né amiga? Sim, e hoje estamos trazendo uma exclusividade pra vocês, da Cubo Fucá, gente! Gente, olha que lindo! É uma aqui que é feita basicamente de bloco de vidro, gente! Ele é muito diferenciado! Sim, não poderia ser diferente, né? Não, eu e vocês, meu Deus do céu! A gente, ninguém segura a gente! Não, não! E antes de começar a nossa análise, né? Nossas considerações, minha amiga, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra notificação e ficar por dentro de tudo! E comentar bastante, né? Pelo amor de Deus! A gente sempre fala de ouro nos comentários de vocês! E a gente quer ver as meninas representando, né? E os meninos também, não poderia deixar de falar! Nós montamos esse setup em homenagem ao nosso quadro, meninas também tomando, né? E o nosso prato Imperial Rosé, mas ele vem sem prato, sem rote e sem mangueira, né? Então vai ficar ao seu critério quando você adquirir, de montar de acordo com o seu perfil, com o jeito que você quer, né? Da acordo que você quer! E como ele disponibiliza várias cores, cores que chamam bastante atenção! Cores vivas, né? Exato! Fala aí, amiga! O que nós tivemos a oportunidade de conhecer a marca Pumboca? A nossa primeira oportunidade de conhecer foi no Nark Show! Exato! Foi muito massa! A gente fumou, experimentou e trouxe pra vocês! Tá disponível nas duas lojas! O Paraíso e Lusiana! Sim! E está disponível pra vocês adquirir nas duas lojas, galera! E eu estou aqui agora degustando, né? A essência que a gente montou no nosso old pack, né amiga? Sim! Agora eu vou falar as minhas considerações, a Maria também vai estar falando pra vocês! É um narguile, ele é muito acessível! Por quê? Ele é muito fácil de montar, ele é todo na borracha! A estim dele é na borracha, ele é todo na madeira, no acrílico! O próprio nome que a gente vai estar rodando aqui no take, ele é todo no acrílico! É muito bonito! É o diferencial, né? É! Mas amiga, você gostou do fluxo do narguile? Sim, é muito leve! Você indicaria? Indicaria sim, gente! Ele é muito bom, um fluxo muito leve, né? O peso do narguile sem água, ele pesa aproximadamente 2,5kg! Com água, chega a 3kg! Por isso que a própria marca já tem o poste pra garantir que não tem aquele ferido de cair! O poste feito por madeira, que obviamente já dá um charme também no próprio setup! E o cubo racaque tem o serinho da Narguile! Apagadíssimo! E lembrando, galera, está tendo sorteio na nossa página do Instagram, no Ai Wei Família! Verdade! Nosso sorteio de 5 mil inscritos aqui no Youtube! E está passando agora um take dos produtos que estão sendo sorteados! Música E chegamos ao fim de mais um vídeo! Galera, meninas também, Fuma, obrigada por sempre nos estar acompanhando! Não esqueça de comentar e seguir nossas redes sociais! E dar aquele like! Exatamente! Beijo, até a próxima! Tchau! E ela marca qualquer um, não para, dá uma reboladinha, repara!